Oi amiguinhos, meu nome é Sofia Araújo e se vocês estão novos aqui, já deixe seu like, inscreva-se no canal e vem comigo! Gente, tudo bem? A gente vai gravar o vídeo cozinhando, então é o meu prato favorito, então vem comigo! Então gente, primeiro passo a lavar as mãos, as minhas mãos estão limpinhas, olha! Agora eu vou preparar o meu prato, e como vai ser no prato, vai ser macarrão com molho e linguiça, vamos lá! Então gente, enquanto a água está aqui no fogo, minha mãe dizia para mim, mas depois da hora eu vou pôr um bolinho de leite Eu vou pôr um pouco de sal, e pode ser a quantidade que você quiser Prontinho, agora eu vou mexer Pois é, a gente tem que estar com o peso de uma bruta Minha mãe está gravando, então eu vou mexer, tá? Minha mãe, minha mãe já ligou o fogo para mim, e quando a água estiver chovendo, a gente vai com o macarrão para ele cozinhar, eu vou esperar um pouquinho Então gente, quando o macarrão acabar de cozinhar, eu vou tirar toda a água, eu vou preparar um molho Então amiguinhas, para a gente preparar o molho do macarrão, a gente vai precisar de três lentos picados de alho E também, a gente vai precisar também, uma cebola picada, uma calabresa picadinha E também, bacon, e uma metade de um pimentão picado Então gente, agora eu vou pôr todos os ingredientes na panela, e já volto com vocês Então gente, para a gente fazer o tempero do macarrão, né, do molho, na verdade A gente vai refogar aqui todos os ingredientes aqui na panela Não pensamos com um pouquinho de azeite, porque o bacon e a calabresa já faltam na própria gordura Então gente, está maravilhoso, gente, para ficar mais maravilhoso ainda Eu vou pôr uma temgrada de safari, que é, tempero, barame e ureca Hum, acho que eu estou esquecendo de alguma coisa, ah, o molho Então amiguinhas, eu vou, como eu não gosto de pôr muito, é, com sal no meu molho Eu vou pôr uma pitadinha de açúcar Então depois eu vou pôr para ferver e depois eu vou pôr com vocês, para mim, na nossa prática Então amiguinhas, foi assim que ficou recepado com o macarrão Hum, será que está gostoso? Hum, estão servidos? Então amiguinhas, agora chegou a hora da verdade para o Dudu Hum, tá muito bom, amiguinhas E tem aqui mistura com a missão da minha mãe, tá? Não pode mexer com bumbum nem com faca, tá? Então amiguinhas, esse foi o vídeo Se vocês gostaram, deixam muitos, muitos likes de muitos corações Um super beijo e tchau Tchau